Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Boa noite. O Instituto Sociocultural Patmos apresenta o segundo festival de música erudita. Projeto realizado através do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas. Realizado com o recurso da Lei 14.017.2020. Ontem apreciamos o recital de professores de metais. Hoje é a vez dos professores de madeiras. Mostrarem para que vieram. A bola está toda com vocês, meninos! 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 Amém. 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 Amém.